A Colônia Penal de Três Lagoas, que abriga quase 200 presos do regime semi-aberto, inaugurou obras de melhoria de segurança na unidade. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e tem mais detalhes. A Colônia Penal de Três Lagoas inaugurou na quarta-feira uma nova ala do setor administrativo e passou por uma reestruturação, além de adequações do prédio atual. Foram construídas mais três salas para atendimento psicossocial, reformulação do setor de saúde, reformulação na sala dos professores e o prédio ganhou uma nova pintura. O novo setor inaugurado foi em homenagem ao ex-presidente do Conselho da Comunidade, José Antônio Rodrigues, que morreu em 2021 em decorrência da Covid-19. Foram investidos cerca de R$ 260 mil entre pintura de alambrados, troca de telhado e várias outras melhorias nas instalações. Além disso, também será construído um polo de monitoramento que irá auxiliar nos trabalhos prestados pelo sistema penitenciário de Três Lagoas e também em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o diretor da Colônia Penal Industrial, Paracelso de Lima Vieira Jesus, a ampliação possibilitou a criação dos setores importantes para a manutenção da segurança, tanto dos servidores como dos detentos. Então, o objetivo foi a inauguração e ampliação e reestruturação de toda a unidade penal, que foi feita durante esses dois anos. Nos últimos dois anos, a gente aproveitou a pandemia para fazer isso, para ampliar a unidade, criar o setor administrativo, psicossocial, o setor da coordenação do Pena ISP. Segundo o diretor, atualmente a Colônia Penal conta com 186 presos que cumprem pena no regime semiaberto em Três Lagoas, sendo que, deste total, 170 deixam a unidade diariamente para trabalhar. Eles retornam no período noturno e passam a noite no presídio. Hoje nós estamos com 186 internos, sendo que 156 trabalham. Do 186, 170 estão aptos a trabalhar porque, o que acontece? 16 estão respondendo procedimento disciplinar, alguma falta que ele cometeu, fuga. Então, esses estão sancionados e não trabalham. Então, com isso, a gente tem 91,25% dos presos trabalhando hoje, no momento. E temos uma empresa que vai vir aqui para o barracão, que já temos um convênio com elas externo, que é a MFcom, que já emprega 13 internos, mas ela vai empregar mais 20 a 25 internos. Com isso, vão chegar a 100% dos internos da unidade trabalhando. É algo inédito no estado aqui do Mato Grosso do Sul.